Fala se conquista Alô minha mãe, alô minha mãe Mãe eu bem saber, mamãe E se comprar no que gobo, mamãe Mãe eu bem saber, mamãe E se comprar no seu barco Fala se compre, mamãe Fala se compre, mamãe Fala se compre, mamãe Fala se conquista Alô minha mãe, alô minha mãe Fala se compre, mamãe Fala se compre, mamãe Fala se compre, mamãe Fala se conquista Alô minha mãe, alô minha mãe Mãe eu bem saber, mamãe E se comprar no seu barco Fala se conquista Vada a luz e cobrer mamã Vada a luz e cobrer mamã Obrigado.